O acidente foi registrado no cruzamento da Avenida 43 com a Rua 16, a placa de pare e sinalização de solo para quem trafega pela rua. O carro Gol de Olímpia seguia pela Rua 16 e atingiu a motocicleta Yamaha Fazer de 250 cilindradas, que era conduzida pela Avenida 43 por Joaquim Alves Borges, de 66 anos. Com impacto na lateral do carro, a manopla da moto chegou a ficar presa no parabrisas estilhaçado do Gol. Uma caixa de plástico que o motociclista levava também ficou destruída. O resgate dos bombeiros fez o socorro ao motociclista, que ficou ferido. Solicitados, fomos para atender um acidente na Rua 16 com a Avenida 43, onde o motociclista transitava pela Avenida 43, no cruzamento da via. O veículo, por motivo ainda sei esclarecer, veio a colidir com a moto. Em consequência, houve a queda ao solo, a vítima apresentava ferimentos de gravidade leve, vamos dizer assim, devido a ser pequenos, alguns ferimentos leves no braço, e contusões na perna também. A mesma foi estabilizada e socorrida ao pronto-socorro. Sim, a liberação no local não pode ser feita pelo bombeiro, então tem que ser feita pelo médico, após avaliação, após passar por exame, se for o caso, e também um período de avaliação na Santa Casa, não pode ser feita a liberação no local. Então, por isso, nós fazemos a estabilização e a condução da vítima, mesmo estando no estado leve. Obrigado. 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 Obrigado.